Olá meus amigos, tudo bem? Estou aqui dentro do condomínio de chacras está ali, nós temos uma porteira, tem chacras para lá várias chacras aqui para baixo entrando e tem uma oportunidade para vocês que eu vou mostrar agora nesse vídeo, para quem quer morar aí dentro de um condomínio de chacras aqui em Garinhões, Pernambuco mais uma oportunidade, a última que nós tínhamos foi vendida rapidamente porque fica dentro do condomínio, e a procura de chacras em condomínio é muito grande, então nós estamos com outra oportunidade e eu vou mostrar agora para vocês, acompanha aí o vídeo até o final pessoal, e a chacra fica exatamente aqui, essa chacra excelente chacra muito boa, e a casa dessa chacra aqui é muito boa também pessoal, tenho certeza que vocês vão gostar a chacra é tudo isso aqui, muitas árvores, muitas frutas, eu já vou mostrar para vocês mas eu vou direto mostrar a casa, porque ela é diferenciada uma casa maior, aqui dentro do condomínio uma porta boa, você acabou de passar por uma porta excelente e aqui nós temos a sala de estar e sala de jantar ali integrada com a cozinha um ambiente só, sala de estar, sala de jantar bem claro aqui os ambientes, porque nós temos essa porta de madeira e vidro porta bonita, temos janela aqui de madeira e vidro, outra ali, outra porta grande aqui de madeira e vidro toda invernizada, bem cuidada, olha esse telhado, que bacana eu achei bem legal, no vídeo você está vendo de um jeito, aqui pessoalmente ainda é melhor nós temos essa parede aqui, que ficou também um detalhe legal, toda branquinha com os tijolos aqui ao lado nós já temos a área de serviço, olha ali, já vou entrar lá, tem um quarto em cima e dois embaixo são três quartos aqui nessa casa, aqui nós temos a área de serviço, aí está o tanque aqui nós temos um banheiro grande, tudo revestido na cerâmica com a janela ali, todos os ambientes dessa casa tem janela mais uma janela aqui, tudo bem realmente, fica bem arejada a casa aqui nós temos um quarto, com janela, aqui tem um guarda roupa atrás da porta aqui nós temos de frente um banheiro, é o segundo banheiro da casa e aqui nós temos mais um quarto, tá? e aqui atrás, olha, essas prateleiras deixa bem interessante aqui o quarto a janela ali vamos subir para ver o outro quarto, o outro quarto é bem bacana, bem espaçoso para você que está buscando uma chácara com uma casa boa está aqui, viu? pessoal, olha esse quarto, que bacana cheio de janelas, bem espaçoso olha que legal ao redor várias árvores esse daqui você vai acordar todas as manhãs, hein? olha as árvores aqui ao lado que bacana deixa eu mostrar o restante da propriedade agora para vocês vocês vão ver as frutas que tem mas a casa é muito charmosa, bem agradável para você que quiser colocar um forro aqui, né? dá para colocar um forro PVC amadeirado, né? já vi uma casa aqui, já filmei uma casa com esse forro ficou bem legal dá um outro vou passar outra vista aqui, né? para vocês dá uma outra passada aqui com a câmera para vocês verem o tamanho da sala e vamos lá, vamos ver o restante da propriedade tem muitas frutas aqui, pessoal talvez eu não consiga falar tudo que tem né? mas vocês vão observando aí tem um pé de jaca aqui, bem grande tem... aqui nós passamos ali na entrada por um pé de abacate tem várias árvores aqui, olha é como se fosse uma pracinha, né? tem várias árvores aqui tem algumas pequenas, outras maiores uma torneira aqui deixa eu ver se tem água vamos ver se tem água olha aí água à vontade ali nós temos um pé de carambola deixa eu chegar aqui aqui outro pé de abacate vamos ver se tem carambola tem, eu estou vendo aqui no chão tem carambola olha aqui, que bacana nossa coisa boa aqui está cheio de carambola, pessoal realmente uma riqueza essa propriedade aqui, viu? uma riqueza e aqui fica dentro do condomínio fechado como vocês puderam ver no início do vídeo aqui nós temos os fundos da casa tá? tem um depósito ali tem pé de seringuela aqui pé de acerola essa fruta aqui tem na outra chácara eu firmei uma chácara bem bacana aqui também vocês viram muita gente gostou e eu não sabia o nome dessa fruta e agora também não sei que eu esqueci quem souber aí me diz nos comentários não é uma fruta muito comum aqui, né? pelo menos pra mim aqui nós temos um pé de caju bem grande aqui atrás da casa então nós temos um quarto aqui um depósito, na verdade um quarto não um depósito pra guardar ferramentas tá certo? aqui ao lado, né? você viu que tem uma chácara bem bonita também uma outra casa legal olha o telhado estilo de pirâmide, né? é um padrão aqui dessa chácara todos os telhados ser estilo pirâmide aqui nós temos uma caixa d'água lá em cima naquela estrutura pé de caju como eu mostrei pra vocês ali tem outra árvore grande até lá em cima eu não sei o nome aqui nós temos o poço fica aqui atrás o pessoal deu uma limpada agora na chácara juntou um pouquinho de mato ali depois eles vão tirar muitas árvores, tá? aqui mais um pé de caju e aqui um pé de limão um pé de limão aqui vamos ali pro outro lado lembrando que aqui essa propriedade tem fornecimento de energia tem fornecimento de internet aqui dentro do condomínio também tem água tem um poço ali a chácara vizinha olha o pé de jaca tem até jaca no chão aqui que o pessoal não tá tirando a chaca aqui, ali temos essa árvore aqui o rapaz acabou de me dizer o nome dela e eu também esqueci ô memória ruim mas diz que é uma árvore muito boa que serve até pra fazer remédio tem outra árvore ali pé de caju goiaba tem um pé de mamão ali do outro lado como eu falei o pessoal acabou de fazer uma limpeza aqui e ainda tá fazendo puxando aqui as folhas das árvores tem outra árvore aqui bonita pessoal a chácara é muito boa muito bem localizada aqui dentro do condomínio uma rua bem tranquila tem chakras pra tudo que é lado aqui na vizinhança eu vou mostrar um pedacinho pra vocês da área ali embaixo a área de caminhada onde o pessoal pode se reunir reunir a família pra fazer caminhada fazer acampamento enfim é um lugar bem agradável bem tranquilo aqui dentro desse condomínio aqui em Garanhuns Pernambuco tem muita gente de fora que assiste nossos vídeos e pergunta a localização tá aqui na descrição do vídeo também tô dizendo aqui onde fica Garanhuns Pernambuco essa propriedade excelente pra você que tá buscando um cantinho dá pra colocar grama aqui deixar um ambiente ainda mais agradável espaço muito bom e vamos continuar o vídeo pra você ver um pedacinho mais do condomínio aqui e lembrando que o nosso contato tá na descrição do vídeo se você ainda não for inscrito no canal aproveite aí pra se inscrever e acompanha o vídeo até o final meus queridos eu voltei aqui pra rua principal onde fica a chácara bem ali em cima bem pertinho tá pra finalizar o vídeo aqui com vocês desejar que Deus abençoe sempre a sua vida a vida da sua família nosso contato está aqui no finalzinho do vídeo também está na descrição do vídeo tá certo se você quiser comprar uma chácara que fique dentro de um condomínio trazer pra sua família pra um lugar bem tranquilo porque aqui realmente olha silêncio olha a tranquilidade tá certo entre em contato não perca essa oportunidade eu creio que vai vender rápido também como a outra chácara que nós tínhamos em condomínio foi vendida rápido nós só temos essa no momento em condomínio tem outras chácaras mas são fora de condomínio e essa é uma oportunidade tá bom Deus abençoe sempre a sua vida e até o próximo vídeo um grande abraço tchau